Quando cai a noite, Assis pode ser visto combatendo as chamas no coração da Amazônia. Mas de dia, com a camisa de Cristiano Ronaldo da Juventus e até o mesmo penteado do craque, ele é um dos jovens indígenas que vêem no futebol uma alegria em meio aos incêndios que devastam a maior floresta tropical do mundo. A aldeia de Marmelos, no sul do Amazonas, para para assistir a torneios de equipes masculinas e femininas das comunidades desta reserva indígena dos Tenharim. A globalização no futebol fala alto até nesse recanto de Brasil, onde os times usam camisas de equipes europeias como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester City. A Champions League da Amazônia, longe do glamour dos estádios europeus, é disputada em campos precários com traves de madeira que parecem prestes a cair, gramados, carecas e palafitas nos arredores. Mas isso não incomoda nem o público e nem os protagonistas, alguns descalços e outros de chuteiras. Eles driblam temperaturas escaldantes ao som de um reggaeton que não para de tocar. Para os jogadores, os grandes ídolos são CR7 e o argentino Lionel Messi. E jogador de alto nível, que é o Cristiano Ronaldo, que está sempre superando as marcas do gol, disputando com o Messi, né? Aí eu me inspiro mais nele. Para as mulheres, a referência é Marta. Apesar de quase metade dos incêndios deste ano terem ocorrido em terras indígenas e unidades de conservação ambiental do Amazonas, no improvisado Campo de Marmelos, neste momento, só há uma preocupação, ser campeão. E aí